Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês aqui é o Alexandre e hoje eu vou mostrar pra vocês uma solução para um probleminha muito comum que acontece com alguns celulares na Google Play que ele não baixa os aplicativos fica lá, download pendente, o aplicativo ele não baixa, ele fica infinitamente fazendo download e no fim acaba enrolando você, acaba atrasando, o aplicativo não baixa, não atualiza isso é um problema que ocorre em vários celulares e é claro que existem soluções simples e fáceis e hoje eu vou mostrar pra vocês essas soluções mas é claro pessoal, se o vídeo te ajudar, não esquece de deixar aquele comentário que ajudou comentando assim ajuda mais pessoas a verem o vídeo e saber que realmente é um vídeo que ajuda muitas pessoas e é claro pessoal, se você tiver alguma dica que você usou que não está inclusa no meu vídeo pode deixar nos comentários porque assim o seu comentário pode servir de ajuda para várias outras pessoas também pessoal então é claro, sem mais delongas eu vou mostrar aqui pra vocês essas dicas então pessoal, a primeira dica que é muito simples que eu vou mostrar pra vocês é aqui na própria Google Play eu estou aqui na minha conta e eu vou mostrar pra vocês o primeiro exemplo a primeira dica é você vem aqui, clica na sua fotinha de perfil e vem aqui em gerenciar aplicativos e dispositivos clica aqui e aqui você vem novamente em gerenciar eu recomendo muito você ficar de olho aqui porque às vezes acontece que você tenta baixar um aplicativo e ele não baixa porque ele começou a atualizar vários outros aplicativos então o que eu recomendo? nesse caso, quando você abre aqui e vem atualizações disponíveis às vezes vai ter algum que está carregando aqui e está atualizando, certo? então eu vou começar a atualizar esse daqui pra mostrar pra vocês então ele fica assim, como pendente e às vezes tem vários aplicativos então basta você vir aqui e clicar no x, tá bom? então se você for instalar e ver que tem vários outros aqui atualizando significa então que ele está sendo bloqueado justamente por causa desses aplicativos aqui certo pessoal? então vem aqui, basta clicar naquele x e você já vai conseguir fechar aí e está dando sequência à instalação ou atualização do aplicativo que você quer usar, beleza? vamos lá pra próxima dica bem pessoal, então agora vamos pra segunda dica que é verificar se ele está baixando no 4G ou na Wi-Fi pra fazer isso basta você clicar aqui na barrinha de cima e puxar e verificar aqui se os seus dados móveis estão ativados então aqui no meu caso, se eu ativar os dados móveis ele vai... e ele utilizar os dados móveis ele não vai fazer o download de alguns aplicativos, tá? às vezes acontece que a pessoa deixa os dois ativados ou até esquece de ativar aqui a Wi-Fi e assim na hora que ela vai baixar na Google Play o aplicativo acaba não baixando porque está nos dados móveis e aí geralmente ele não baixa pra questão de economizar os seus dados móveis então verifique primeiro se de repente não está assim alguns celulares os dados móveis vai estar até em outras páginas então tem gente que às vezes está na segunda ou na terceira página então se eu arrastar aqui, ó pessoal no meu caso, aqui já está certo mas tem gente que os dados móveis fica pra cá e às vezes a pessoa deixou ativado e nem percebeu, certo? então é bem interessante você fazer isso e verificar se esse também não pode ser o problema que está te impedindo de fazer os downloads e agora pessoal, a terceira dica porém não menos importante é a gente vir pelas próprias configurações então você vem aqui nas configurações eu vou descer até onde ficam os aplicativos então eu vou descer aqui, ó clique em aplicativos e agora pessoal, você vai procurar a Google Play ou Play Store, né? você desce aqui e procura Google Play Store que nem está aqui e agora pessoal, você vai perceber que você precisa fazer duas mudanças bem simples que é vir na parte de armazenamento e de memória, tá pessoal? aqui está separado por categorias então no caso eu venho aqui em armazenamento e agora pessoal, eu venho aqui e faço a limpeza do cache, tá? limpar cache ele vai limpar todos os arquivos temporários que estão armazenados no cache do aplicativo, certo? e assim ele já consegue resolver esse problema, tá bom? você pode também limpar dados mas vale lembrar que ele vai reiniciar a sua Play Store então esse é só em casos mais extremos, assim porque ele vai limpar todo o aplicativo da Google Play então você vai ter que entrar na sua conta de novo e assim ele já vai reconhecer os seus aplicativos é um pouquinho chato mas normalmente é o que soluciona quando nenhum desses problemas nenhuma dessas dicas consegue ajudar mas só de limpar o cache geralmente já resolve tá bom pessoal? então essa seria a terceira dica que inclusive é que me ajudou a maioria das vezes que isso aconteceu comigo beleza pessoal? e agora pessoal, a última dica para fechar aí com chave de ouro uma dica extra e muito simples é você reiniciar o seu celular normalmente a reinicialização já acaba fazendo a limpeza de todos os arquivos que estão em cache de todas as atualizações que estão funcionando em segundo plano então apenas uma reinicialização normalmente já soluciona o problema, certo? essas outras dicas são dicas que podem te auxiliar aí a resolver esse problema, certo? mas então foi isso eu espero que essas dicas tenham te ajudado e é claro pessoal que o seu apoio é sempre muito importante e o seu comentário também então não esquece de deixar aí o comentário que você achou e se te ajudou esse vídeo e assim pessoal eu com certeza agradeço muito vocês por todo esse apoio pela sua visualização e também espero que tenha ajudado a todos eu vou ficando por aqui pessoal um abração e até o próximo vídeo fui! e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo